Pão no pão, beberam o pão no pão, não deixaram nada. Olha pra você ver. São Derex, são Derex. Aí, cara, chega aí. Vamos conversar aqui. Tem que comer o pão todo. O meu pão todo. O barrigão verde. Esse amendoim deixou o pão acabar. Nossa, moleque, na moral. A cabana vem talada, cheia de massa. Não, e hoje é... Não é café com leite, não. É café com... Leite com coca. Leirão com coca. Não, o Derex não tava... Leite com coca. O Derex não tava comendo, né, pão com mortadela. Mas é mortadela com pão. Ele tava comendo a mortadela e isso no pãozinho, ó. Você tá, viu, Raio? Os Zá, vai lá comprar o trem lá, moço? Ó, Oscar. Ó, você tá tirando, hein? Bora, tropa, que hoje é dia. Santa Helena. Você tá doido? Olha aí, que maravilha. Gostaram dessa função? Comenta aí. O que vocês acham da função da Garrida, da Alegria, da Conexão? Você tá doido? 어제... Gostaram! O que você tá doido? Oi! 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 Música 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 Música